PEGA HITS Ouve a canção da geração, sem guito mas com ideias Se a casa por acaso, dá metade eu pago a meias Ir ao cinema não é problema, acham-se tocos no sofá Num camarote de mascote, sem pagar para estar lá Zonas Wi-Fi, loja do pai, para ver aquele videoclipe E no concerto, fui esperto e fiquei na zona VIP Dou matérias nas férias e pago a meia estaria Vendo o visom que ainda está bom e que era da minha tia De promoções eu vou viver Até faço de manequim e pago a minha roupa assim E vou entrar na grande gala E vou comer o nariz com a pala Uma mosca no puré, assim pagas tu, não é? Bebem soltar à noite, compensa e bem Passei por DJ e nunca paguei Uma japonesa que é um grande avião Diz que me convida para ir com ela ao Japão Fanta, com pouco faço a festa Pega Hits Pega Hits Pega Hits Pega Hits Pega Hits Pega Hits